Salve galera, beleza? Que é o Jonathan DeFrancisco, Guia de Pesca e Turismo, mais uma vez com vocês Galera, o vídeo a seguir aí, eu vou mostrar pra vocês uma curiosidade bem bacana, bem bacana que vem rodando a semana aí, muitas pessoas tem mandado esse vídeo pra mim Se você é meu amigo, minha amiga que está assistindo, conhece essa turma aí, passa meu contato pede pra eles ligarem pra mim aí, que eu tenho vontade de fazer um vídeo com eles pra eles explicarem como que foi essa captura, aonde foi, porque antes de mais nada de eu continuar falando aí, é sobre uma curvina amarela que está rodando aí os vídeos aí no WhatsApp uma curvina capturada amarela, eu vou postar aqui pra vocês o vídeo, como que é que está acontecendo aí e é uma coisa muito interessante né, eu sou guia de pesca e não sou há tanto tempo assim né uns 4 anos aí direto, nesses 4 anos eu entro muito e muito no rio galera fora os outros amigos meus guias de pesca aqui, a gente nunca viu uma curvina desse naipe aí desse tipo, então a gente ficou muito curioso né, inclusive eu particularmente então, você que conhece essas pessoas que vão rodar no vídeo aí, mandem meu contato pra eles aí pedem pra eles entrarem em contato comigo que a gente vai fazer um vídeo bem bacana aí pra eles explicarem como que foi, aonde foi, beleza? E você meu amigo, minha amiga que tem alguma dúvida aí, pode expressar aí nos comentários que a gente vai estar falando, beleza? Vou rodar um pouquinho o vídeo pra vocês verem que legal Tá aparecendo, ó Eita, a caralho tá filmando ela Ela morri Eu quero que ela morra Filmando, Dino? Tá Aí moçada, olha a curvina que o Luciano pegou aqui, ó Falar que é mentira, ó Olha que coisa mais linda, diferente, olha Eu nunca vi isso na minha vida, vira ela mais de lado, Luciano, pra cá Não, de lado, pra ela ficar de lado pra pegar Que coisa linda aí, ó Curvina amarela, cara Que coisa, solta ela pra não morrer, Luciano Beleza, rapaziada, é nóis Então, galera, olha que bacana, né? A curvininha Curvininha amarela, galera Nunca vi Dá tudo a entender aí que esse vídeo foi gravado aí Em água doce, né? Provavelmente no Rio Tietê E estou à espera aí Vamos ver aí, quem sabe alguém não conhece Essa equipe aí bacana Que conseguiu fazer esse registro Que rodou aí o WhatsApp a semana toda aí Pra gente saber mais informações Saber, né? O que aconteceu, se conseguiu mesmo soltar ela ou não, né? No finalzinho do vídeo Eu acho uma atitude até bacana aí do nosso parceiro, né? Que ele fala, ó, vamos tirar uma foto logo Antes que ela morre Então, provavelmente, eu creio que eles tenham soltado, né? E é uma coisa diferente e bacana Espero que vocês tenham curtido, né? Esse conteúdo novo que eu trouxe para o canal aí Curiosidades do nosso Rio aqui E quem sabe a gente não consiga decifrar aí E conhecer esses parceiros aí, beleza? Um grande abraço a todos Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E ativar o sininho de notificação, hein? Isso é muito importante para que o canal cresça A cada dia que passa Valeu! I didn't think we could fall in love Broken from the start Chained to our past We had closed hearts We are body can't breathe We are body can't breathe We are body can't breathe